Previsão redonda sempre! O porquê de eu não conversar no site do Playstation 3 No chat, tá legal? Bem rápido isso aqui A gente vai fazer uma combinação agora aqui Mas dá uma olhada só, dá uma olhada Fica muito difícil É muito difícil mesmo Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês Tá legal? Inicial bate-papo encontrado Sala, caixa de mensagem Dá uma olhada, recebidos Olha só Vocês estão vendo aí? Vocês entendem? Vamos lá Vamos passando Gente, fica pra gente Fica difícil, é muito difícil Eu vou responder um a outro não Então eu acho melhor conversar no WhatsApp Quantos ao que conversam comigo no WhatsApp Eu procuro ajudar o bastante naquilo que eu posso também Aprendo bastante com vocês Muitos de vocês aí Eu já vi que tem até pessoas que ao pegar alguma dica aqui Já abriu o canal Já está dando dica no Facebook Já estão guiando outras pessoas Isso aí é muito legal Mas eu não posso responder de imediato no WhatsApp Porque eu tenho minhas ocupações Ontem mesmo foi um dia extremamente corrido Quero mandar um abraço especial nesse vídeo aqui Pra o nosso querido Do cabeludo poá Que é o Lissandro Lissandro E a sua esposa Nara Que estão lá no Rio Grande do Norte Um abração muito forte E desculpa Por ontem ter desmaiado Cara, ontem eu desmaiei Foi brincadeira Ontem eu desmaiei Caí duro Tava muito cansado Vamos lá fazer uma combinação aqui Vamos lá Olheiro Olheiro Vamos fazer uma combinação de jogador Acabei de fazer a combinação de Júlio César Acabei de postar o vídeo do... Do... Não sei quem foi que eu tirei agora da última vez que eu rodei Tá lá o vídeo Tá lá o vídeo Vamos lá Então espaço 21 Então vamos aqui Inglaterra Que eu comprei e paguei muito barato Que eu tenho uma certa estratégia aí pra pagar barato Não sei quanto foi que eu paguei Mas eu sei que eu paguei muito barato E... Opa, eu passei um ali Esse A Vocês já observaram ali que saiu o Rony Não é? E o... Passei? Passei Finalização Ok? Então é isso aí Vai sair quem? Vai sair o Ferinha aqui Sempre joguei com ele Muito bom Tem uma... Ele tem uma batida muito segura Muito legal Cara, muito legal Um abraço forte também aí pro meu querido Rafa do Zueira Min A gente sempre conversava constantemente Mas ele sabe o porquê Agora de eu estar um pouco ausente Acredito que ele seja a única pessoa que saiba O porquê de eu estar ausente E entende aí Conversava muito com ele Mas tá difícil Agora tá... Tá correndo Vamos lá Bola preta 100% aqui Rony 100% Rony Olha aí O cara é fera O cara é bom O cara é Rony Monstrinho Xerak 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 é chegado aqui Para o time do Zandrades Vestindo a camisa do Zandrades Legal? Então é isso aí Chegando mais um Mais um Mais um Mais um Beleza, beleza Vamos lá Deixa eu salvar isso aqui Já tá tirado aí, né? Deixa eu salvar Eu continuo salvando Ah não Vou salvar em uma outra aba Salvar em uma outra aba Ok Então mais uma vez Vou fazer a mesma coisa Eu vou adicionar membros do MyClub Como eu sempre falo Para as pessoas Faço o vídeo Depois faço algumas coisas Além das combinações Quem quiser Interromper o vídeo por aqui Ou então Vai pulando em partes Para não ficar muito extenso Porque eu aproveito a situação aqui Para que possa passar Algumas outras coisas Como por exemplo Existem pessoas que vão ver O vídeo pela primeira vez No canal E talvez não saibam Fazer isso aqui Que eu sempre faço Legal? Então vamos lá Olha Tirei o Rony Ele vai lá para baixo Porque ele é um jogador Mais É Ele é um jogador Que veio no nível 1 Ao contrário das outras Que a gente tira Naquelas roletas compradas Que ele é no nível 30 Tá? Então ninguém se engane não Quando você tirar um jogador Por olheiro Saiba que ele vem no nível 1 Por isso que ele Aparentemente é mais fraco Aqui está o Rony Eu pego Clico com o X aqui Legal Clico com o X Depois vou no menu No menu do jogador Com o Y Do Xbox E com o triângulo Do Playstation 3 Playstation 4 Ok? Cliquei no triângulo Aqui Abre essa caixa Venho aqui Clico novamente Aqui Não no triângulo Dessa vez aqui No X E bloqueio o jogador Acabei de bloquear o Rony Ali para não vender Sem querer Aqui está o Rony 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 Mais um chegando aqui Mais um chegando aqui Esse é o cara Esse é o cara Esse é o cara Ai teve ali Ai teve ali É o cara Deixa eu tirar uma foto Nisso aqui Tirar uma foto Nisso aqui Eu estou agora Nesse momento Tirando uma foto Para que ele Pode ficar Capaz Sempre E salvar Como Rony 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 Salvei Então é isso aí Gente Um abraço Muito forte Depois nós estaremos Com um vídeo aqui Falando sobre o GP Que eu acredito Que eu vou fazer Essa semana O dia está muito corrido Está muito chuvoso Está muito tudo Eu não vou me arriscar A pegar conta de alguém Para fazer GP E A internet fica caindo Então esse é um motivo Ainda não ter feito Ok Um abraço forte Para todos vocês Fiquem com Deus E deixa só eu passar aqui Pode finalizar Sem problema Mas eu Às vezes Quero um vídeo Em que eu vejo Qual é o meu time Não estou com o videogame Ligado Então eu vou deixar Passando aqui Como finalização Para quem quiser ver Na verdade Eu vou fazer Isso aqui Para mim Quero ver Esse vídeo Para ver Quais são Quais são os meus Meus jogadores Só para quem Passando aos poucos Aqui Legal Então quem continua Ainda assistindo Quero passar para vocês Também Gente Que daqui Há um tempo Quando eu juntar Os cacos De algo Que aconteceu Aqui Eu Que tinha um trabalho Na rádio Eu tinha uma rádio Na realidade Minha Uma rádio online Em que a gente Fazia uns trabalhos Por alguns motivos Eu tive que parar Então veio esse advento Aí conheci melhor O facebook Sou novo aqui E percebi Que esse trabalho Que eu quero fazer É Eu vou fazer Dentro do canal Vou aproveitar As pessoas É Que Estão inscritos No canal Logicamente Pessoas que talvez Conheçam outras pessoas E nós vamos fazer Alguns trabalhos Voltados Aqui Olha Quem não sabe Eu trabalho Na prefeitura De Boituva Presto serviço Sou da Secretaria De Segurança No entanto Eu presto serviço Aqui A O CAPS Centro de Atenção Psicossocial Legal Então a gente Trabalha com pessoas Com dependência química Pessoas com Depressão E tantos outros problemas Pessoas que precisam De se reintegrar A sociedade Então o que acontece É o seguinte Eu vou trazer um programa Voltado Como eu sei Que este É o melhor Método Para que uma pessoa Possa se recuperar Das suas quedas O único que pode trazer O sustento Vem ser a palavra de Deus Independente de religião Ou qualquer outra coisa Nós vamos trazer Um trabalho aqui Voltado justamente Para isso Para dar aquele apoio moral Não de Pensamentos positivos Não Eu não trabalho com isso Não Não com aquele intuito De alta ajuda Em hipótese alguma Eu quero simplesmente Trazer Para vocês Aqueles que são amigos meus Muitas pessoas Muitas pessoas da igreja Também E vão se agregar Ao canal Momentos em que Será falado Único e exclusivamente Da palavra de Deus Com incentivo Para nossas vidas Ok Então nós vamos observar Justamente Essa questão aí Irei trazer Será no sábado A noite Os vídeos serão distintos Serão dentro do canal Para aproveitar os inscritos Mas Os vídeos serão Como dizer Eu colocarei Uma figura Nos vídeos Que irá Você poderá identificar Vai saber Quando o vídeo Será Um Semanalmente Não vai ser agora também Poderia fazer em outro canal Mas não quero Quero fazer dentro desse canal Para que eu possa aproveitar Como já falei Os inscritos Tá Estou enchendo linguiça aqui Para Poder passar Tudo isso aí Como já falei Aqueles que quiserem Parar a transmissão A visualização Não tem problema algum Ok Então nós vamos fazer De vez em quando Vou trazer alguns amigos meus Que vai trazer uma palavra Vai trazer uma palestra Vai trazer alguma coisa Para dentro do canal Para que você possa escutar Estou procurando agora Investir Numa câmera melhor Esses jogadores Que estão passando agora São jogadores do meu time Bola branca Tinha 235 vagas Então é isso aí Um abraço muito forte E agradeço a todos vocês Pela participação Mais uma vez Aqueles que ficaram até o fim Um meu forte abraço Aqueles que não ficaram até o fim Um meu forte abraço Aqueles que não viram O meu forte abraço Aqueles que vão ver O meu forte abraço Fiquem com Deus Shalom Adonai